Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese! Estamos finalizando essa sexta-feira, finalmente acabando a semana. Pra quem não conhece, o Compondo a Tese é onde eu basicamente faço um sumário do que eu vi de mais relevante na semana. Aqui embaixo as notícias, pra quem quiser poder aprofundar um pouco mais, mais pra dar um norte aí do que eu tô comentando aqui. De qualquer forma, é sempre bom começar com um disclaimer. O que eu falo aqui dá mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. A gente teve uma semana cheia, no que tange ali geopolítica, especialmente o conflito na Ucrânia. A gente vê a Alemanha se preparando pra cortar gás russo e petróleo russo. Eles, inclusive, sexta-feira agora já deram ok, então a União Europeia deve, nos próximos dias, divulgar ali justamente um corte mais forte no que tange commodity energética russa. Isso deve pressionar mais ainda a Rússia. Além disso, a gente viu a Alemanha e a Polônia enviando tanques diretamente pra Ucrânia, o que justamente fortalece ali a capacidade de resistência ucraniana. O Joe Biden não só começou agora, sexta-feira, se não me engano, um treinamento num país vizinho, não lembro se na Alemanha, de frotas, de forças ucranianas, pra justamente poder utilizar alguns dos equipamentos que estão sendo enviados. Joe Biden acabou de pedir mais 33 bilhões de dólares de funding, de financiamento, pro Congresso americano justamente pra poder viabilizar um auxílio maior ainda pra Ucrânia. Então, assim, cada vez mais eu vejo essa situação pressionando e sufocando a Rússia, o que deve levar a gente a uma resolução possivelmente mais rápida. A gente vê também o Putin disposto aí pro encontro do G20, que é mais pro final do ano, não acho que chega até lá, mas de qualquer forma essa disposição acho que dá uma sinalização. A Rússia essa semana, matéria do Wall Street Journal, tentou vender uma quantidade considerável de óleo e ninguém tava na outra ponta pra compra, o que mostra justamente cada vez mais as pessoas se afastando ali da, vamos chamar de radioatividade geopolítica, que a Rússia tá apresentando nesse momento, o que justamente volta a reforçar mais um pouco a questão de que cada vez mais pressionada, cada vez mais difícil lidar com a situação e manter isso médio e longo prazo pro Kremlin. E aí, levando isso em consideração, acho que cada vez mais a gente tem uma possibilidade de redução de risco da continuidade da guerra. Eles mesmo tendo mudado a estratégia lá dentro, ainda assim com muita dificuldade de de fato avançar e ter ali vitórias mais importantes dentro da Ucrânia, o que cada vez mais acho que reforça a tese de que eventualmente eles vão ter que parar com isso, dado a dificuldade que eles estão tendo nesse período. A Caixa Econômica indo pra assuntos mais do Brasil, aqui domésticos, anunciando um pacote de crédito imobiliário com foco ali de agradar construtores e mutuários. De qualquer forma, acaba auxiliando aí várias operações que a gente tem no portfólio, Melnick, Cirela, MRV, especialmente naquela parte mais baixa renda. O Pix elevando o Brasil ao quarto país com mais transferências em tempo real. Sempre acompanha aqui a evolução do Pix, acho uma genialidade incrível, acho uma ótima ferramenta. E a gente sempre acompanha essa evolução, então é mais um ponto ali que mostra esse crescimento contínuo da ferramenta. Queda no preço de chip gráfico, levantando questões sobre a possibilidade do fim da escassez de semicondutores, ainda muito incipiente, mas começamos a ter alguns indicativos de possivelmente começar a ter um arrefecimento naquele problema todo de escassez de chip, de cadeia de suprimento, ainda pressionado com essa questão de lockdown mais recente na China, mas, de qualquer forma, algo que leva a gente a dar uma olhada num direcionamento mais positivo, inclusive o resultado da Multiplan, por exemplo, veio bem positivo no sentido de retomada da economia presencial, acho que é mais um indicativo ali que a gente vinha falando há bastante tempo. No governo, no que tange o governo aqui, a gente vê na disputa pelo governo alguns movimentos bem relevantes, primeiro deles que não está aqui embaixo porque eu não assinalei a matéria, mas o Luciano Bivar falando de sair da terceira via, o que enfraqueceria consideravelmente a terceira via sem União Brasil, então isso é um movimento que eu acho que é relevante, ainda muita coisa para acontecer, mas acho que é algo para a gente ter no radar, e Lula e Bolsonaro dando declarações consideravelmente fortes ali, que podem vir a afetar a campanha deles até um segundo turno. Primeira delas aqui, que eu destaco duas de cada um, o Lula dizendo que, essa não está aqui nas matérias, mas é fácil de encontrar, o Lula dizendo que a Dilma vai ter o papel que ela quiser na campanha, e mais do que isso, dizendo que só vai escolher, bem recente agora, bem no finalzinho da semana, dizendo que só vai escolher a equipe de governo se vencer a eleição. Isso deixa a coisa consideravelmente nublada, acho que tem um clima de já ganhou ali, que está permitindo a ele, que está dando a impressão de que ele pode falar dessa forma. Acho que isso aqui não vai muito longe, e acho que isso aqui cria uma dificuldade na campanha, que eventualmente talvez ele tenha que retroceder. Não dá para eleger alguém baseado pura e simplesmente na personalidade do presidente, acho que isso aqui, se ele resolver e ir até o final não querendo de fato divulgar quem é a equipe de governo dele, acho que isso aqui vai ser um ponto a dificultar a campanha, assim como a questão da Dilma. Do lado da situação do governo, o Bolsonaro está propondo ali tirar as operações de precatório da meta fiscal de 2023, e além disso, na sequência, querendo discutir mudança no teto de gasto após a eleição. Acho que são dois movimentos aí que trazem um quê de populismo, que também pode vir a justamente dificultar o caminho para a campanha de angariar mais votantes que não estejam já vinculados e bem direcionados àquela campanha. Então, assim, aquele 25%, 30%, tanto da esquerda quanto da direita, não sairiam dali. Mas indo os dois para o segundo turno, a disputa ali é justamente de quem consegue angariar mais o povo que sobra. E essa galera, acho que fica com um pouquinho mais de dificuldade com esse tipo de movimento, com esse tipo de fala mais forte. De qualquer forma, o Bivar ali vem justamente dificultando a terceira via, ameaçando isso aí. Dória, na Sabatina, comunicou que estava em conversa com ele, mas ainda assim vejo como um enfraquecimento considerável da possibilidade da terceira via. A gente vai ver aí como isso se desenvolve. Indo para ativos que não estão no portfólio, aí vi, vendo a carteira de pedido subir para mais de 500 milhões de dólares, aí vi aquela operação de veículo carro voador, veículo elétrico estilo drone, mais pilotado da Embraer. E querendo, já falando em IPO em Nova Iorque, é algo que a gente acompanha há bastante tempo, acho que a evolução desse pedaço ali da Embraer tem tido um sucesso considerável e acho bem positivo para o Brasil como um todo, mas é algo que é interessante de acompanhar de perto. Os diretores Nubank causando furor no Brasil com a remuneração agressiva que eles têm. Então isso daí virou assunto, eu botei aqui embaixo a matéria, mais a título de curiosidade e qualquer outra coisa, mas achei engraçado o bafafato todo o que deu. E a TIM, simbolizando aqui a venda dos ativos da Oi, falando de sinergias de aproximadamente 16 bi com a fatia que eles compraram da Oi, fatia essa que, se não me engano, eles pagaram 7 bi. Então, assim, esse descasamento entre o que eles vêm de ganho e o que a Oi recebeu, acho que é algo para a gente parar, olhar, observar e avaliar, porque é uma discrepância muito gigantesca entre o preço que foi pago e o que eles vêm de sinergia. Porque não é uma questão de a Oi fez besteira, a TIM é muito efetiva ou qualquer coisa do gênero, mas é algo que é no mínimo curioso e que eu gosto de acompanhar justamente para compreender como é que se chega nesse número de pagar 7 bilhões e ter uma sinergia de 16, e qual é a inter-relação nesse processo entre o quão é beneficiário ou não para a Oi, o quão é beneficiário ou não para a TIM, o quão a TIM está extrapolando aqui demais na projeção. De qualquer forma, acho que é algo para a gente acompanhar que vai ser interessante de assistir. No que damos ativos do portfólio, Burger King, vendendo produtos a R$6,00 para quem apresentar título diretor, mais um movimento daqueles do Burger King engajado socialmente. Na sequência, tivemos a polêmica do McDonald's, que colocou o sanduíche com o nome de Mac Picanha, mas só tinha o cheiro do molho de picanha à carne, era normal. Eu vi o videozinho que eles fizeram meio que um meia-culpa, mas não é propriamente um meia-culpa, fizeram uma gracinha, acho que aquilo ali ainda vai dar backlash, vai dar ainda algum tipo de troco ali, algum tipo de problema, porque o vídeo é muito na coisa assim de, ah, a gente fez um baita no sanduíche e aí engrencaram com a gente, mas o sanduíche deve voltar com outro nome, papapá. Meio que não assumindo propriamente que eles enrolaram claramente o consumidor brasileiro. De qualquer forma, retiraram do cardápio e pediram desculpas. Acho que mostra aí a relevância de uma gestão que tenha consistência e foco com vínculos e valores morais bem construídos, justamente para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Claramente não se faz esse tipo de coisa, certo? Botar um sanduíche com o nome de Mac Picanha e ter ali uma essência de picanha no molho. É simplesmente o fim da picada e viva que a gente está comprado em Burger King, tá? A Ipiranga, 99 Taxi, Caoa, Cherry e a Movida se unindo para ampliar o uso de carro elétrico no Brasil. Isso daqui eu coloco aqui, por quê? Porque a Ipiranga é do grupo Ultra Park, a gente tem em carteira algo para se olhar, justamente a expansão ali da capilaridade de abastecimento de veículo elétrico. Acho que pode ser um movimento bem interessante. A Riachuelo lançando a FunLab, justamente para agregar ali com produtos para o mercado geek, para o mercado nerd, para o mercado de super-herói, computador e por aí vai. Acho que é um movimento interessante, amplia o escopo de atuação deles, é mais uma vertente ali que está super em voga. Boa Safra iniciando as obras na unidade de beneficiamento de sementes, mais um movimento da Boa Safra, nada que morram montanhas, mas ela continuando a expansão e também abrindo o Fiagro, justamente ali para ajudar em financiamento de operações. Acho que é bem relevante, positivo, mas nada mais do que o esperado. No Kitange Podcast, a gente tem o Indicator do Planet Money, com depoimentos ali com relação ao lockdown em Xangai. Acho que é interessante esse tipo de comentário com a pessoa que está lá vivendo aquilo, dá uma ideia mais com cor de como a situação está lá. Na sequência, a BBC World Service com The Inquiry, Can Europe Give Up Russian Gas? Com quatro especialistas nos moldes desse programa sempre, explicando se a Europa pode e como é que seria o processo de largar o gás russo. Então é algo que é interessante para entender qual é a capacidade deles ou não de justamente jogar com essa moeda na pressão ali contra a Rússia. A sabatina do João Dória, a gente teve na semana passada a sabatina do Ciro Gomes e da Simone Tebit. Acho que a do Dória também é relevante, apesar da perda de força da terceira via, com a dissidência ali do Bivar, levando a União Brasil, que é um dos partidos que tem uma quantidade considerável de caixa ali para gastar. De qualquer forma, acho que é relevante assistir. Não sabemos ainda se a gente vai ter a sabatina do Lula e do Bolsonaro. O Bolsonaro nem apresentou a equipe para falar com o UOL. O Lula apresentou, mas falou que só vai dar uma resposta depois que ele decidisse declarar como candidato. Então, assim, por enquanto, o que a gente tem de informação é isso. Babbage, mais um daqueles podcasts da The Economist, falando sobre tecnologia, falando do CRISPR, aquele, basicamente, o mecanismo que é usado hoje em dia, revolucionário, para justamente cortar e editar código genético, possibilitando uma quantidade considerável de usos ali. Isso daí é bem interessante, eu acho fascinante esse tipo de coisa. É muito interessante o podcast da The Economist. Não vou ficar aqui falando, dando exemplo em nada, mas, assim, para quem quiser, isso aqui é bem legal sobre tecnologia. Eu gosto de ver esse tipo de coisa e dá uma amplitude na compreensão de para onde estamos indo como planeta. E, por último, aí também, ativo de curiosidade, um Wall Street Journal Tecnos Briefing, falando sobre um roubo que teve, que, tecnicamente, é mais fraude do que roubo, mas com relação a um cara que se aproveitou dos mecanismos que tinha da composição de uma moeda cripto para fazer com que aquela operação, através dos votos dados pelos participantes, dado que é tudo colaborativo, acabasse doando uma cacetada de grana para ele, com uma jogada financeira que eu achei, no mínimo, curiosa. Então, acho que é algo aí, para quem estiver curioso, tiver o final de semana mais tranquilo. Galera, por hoje, ficamos por aqui. Precisando de mim, eu estou sempre no arroba investir com sim, no Instagram. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar, quem aprende a pensar em Bolsa, opera como melhor detalhe. Amanhã de manhã temos a live by Warren aqui no canal, às 10 da manhã, como sempre, tirando uma hora direto de dúvida de vocês. Um beijo para todo mundo, um bom final de semana. Na verdade, até amanhã, de manhã. A gente se fala amanhã de manhã. Valeu, galera!